Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Nossa, ele tá casado, mãe, ainda ele perdeu tudo, puta merda, velho. Eu, tamo junto, hein, Ruyter? Muito obrigado, mano, depois eu vou fazer uma música sincera, música de qualidade. Música que você vai falar, mano, valeu os beats. Essa aí, eu sei que você falou assim, nossa, que investimento merda. Você quer ser meu sócio, mano? A gente podia ser sócio, hein, mano? Tô doido pra ficar, mano, rico, rico mesmo e falar, rapaziada. Tá ligado, mano? Ensinar um pouco pra vocês de como é a vida, de como que eu consegui ganhar minhas paradas, mas... É assim, velho. A máscara, linda. Ué, mas é meu estilo, velho. Vamos criar uma empresa, mano? Pensar algo foda e já era. Pra que tanto AD? Mano, eu tirei... Eu reduzi a AD, velho. Tá, deixa eu ver se eu consigo falar com alguém. Coisa linda, quando eu acordar, me liga. O dia, o dia e a hora que você falar, princesa. Mano, como que é o... O... Deixa eu tentar ligar pro APA. Como é que liga sem ser de vídeo? Ô APA! APA! Tá da onde, irmão? Era da porra, APA! Pode crer, eu acabei de chegar aqui, mano. Tô vindo pelo aeroporto aqui, cê tá de bobeira. APA! E por um acaso, cê tá com os moleque ou tá sozinho? APA! Consegue me dar uma caroninha? APA! Eu tô perto do posto aqui, onde que é a da praça, tá ligado? Onde que é o bagulho daqui dos guetos. APU! Pode crer. Tô te esperando. O APA é questão de tempo pra entender, mesmo. Isso é puro entretenimento. Mano, sabe o que que o empaquetado tava pensando? Tipo, mano, como um cara cria um personagem, que ele só tem duas funções, falar APA ou APU. E o cara simplesmente conseguiu criar o melhor personagem do game. Fuda-se, fuda-se. Criou. Tá armado? Nossa, se eu tiver armado, melhor aí. Tô, não. Mas por que que eu não tô armado? Ah, eu entreguei pro Roberto, né? Raulzinho, a live do gênio. Não é possível, mano. É mesmo? Vou pesquisar. Raulzinho. Mano, vai se fuder. Achar a live do APA. Nem fudendo, mano. Onde que eu tô? Achar a live do APA. O que é o personagem que eu já vi? Ai, mano. Isso aqui é diversão, mano. Tá correto. Mano, é ele mesmo, velho. Ainda tá correndo, hein? O cara fala, mano. Salve, rapaziada. Nossa senhora, muita gente. Corre, parceiro. Corre. Ô, louco. Corre, cara. Rapaz, rugurralzinho. Lá eu venho pra geral. Olha, muita gente, mano. Tá ficando o que, Ria? Rapaz? Eu já tô tirando a Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Corregadas. Sou seu fã, irmão. Já assisto há muito tempo. Não, 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 não. Rapaz, galera, cola comigo. Meus amigos sabem que eu sou seu fã de verdade. Na primeira vez que eu ouvi sua voz, eu me tremei todo, irmão. Rapaz, é tu? Tá preparado, irmão? Bora? Isso. Rapaz, é tu? Tá preparado, irmão? Deixa eu respirar. Rapaz, 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 eu vou repetir. Rapaz, rapaz, eu não sou mudo, rapaz. Rapaz, era como vocês podem ver. É um personagem que veio de uma resenha com uns amigos e virou o APA. Satisfação em geral. Obrigado aí a todos que tá colando. Como é que é um gênio? É praticamente minha primeira live agora, assim, de RP com o APA. Eu fiz algumas atrás. E boy, J-Watch também. Mas é uma das primeiras lives, assim, oficial, meu irmão. Com o APA. Puta, mano, meu irmão. Tá a seguir. Mano, eu vou trocar de roupa primeiro, já. APA. Que que é isso? Alô? Oi. E aí, princesa, qual que é a boa? É, como é que você tá? Ué, daqui é jeito, né? Trabalhando muito. E tu? Tô bem. Você tá muito ocupado? Cheguei agora. Mas, eu acho que é porque eu vou demorar um pouquinho. Tu vai demorar o quê? Pra falar. Eita. Nem tanto, só um pouquinho só. Eita, caralho. O que aconteceu? É coisa pesada, é? Não, não. Por quê? Ué, o que você vai demorar a falar, ué? Você tá fazendo merda? Não. Pera, você quer me pedir em namoro? Eu não sei se eu tô no momento ainda, véi. Ué, se você aceitar. Eita, porra. Tô brincando, cara. Para de graça. Deixa eu falar. Você conhece muita gente na cidade? Ah, conheço, mas só nóia e lerdo. Puta que pariu. O que acontece? Eu tava querendo fazer uma festa, tá ligado? A festa minha. Hum. E aniversário. Só que, tipo, hoje já não dá mais. E aí, eu queria saber se tu conhece algum DJ. Ué, vamos fazer amanhã. Eu te levo DJ, te levo segurança, levo tudo. Pode deixar comigo. A organização da festa é comigo. Leva mesmo? Juro pra você. Só que aí você vai querer cobrar a entrada ou vai querer fazer de graça? Bom, depende. O que você acha? Ué, porque DJ vai querer te cobrar. Segurança vai querer te cobrar. Aí vai entrar a galera dentro da festa. Um ou outro vai avacalhar pra acabar com a sua festa. É bom ter uma segurança, né? Pra poder mostrar serviço e tudo mais. Você acha que se cobra em festa de aniversário? Cobra, né? Ah, eu acho que quem for seu convidado, você pode falar, tipo assim, ó, vem de boa, de graça. Aham. E como as festas aqui correm rápida notícias, quem você não conhecer, a gente cobra, entendeu? Você faz uma listinha de convidado. O maluco chega ali na porta e fala, ó, sou convidado. É, qual que é seu nome? Não tá analisando aqui não, irmão. Paga. Tá, tá, pode ser. Deixa o segurança... Você vai fazer isso mesmo, mano? Se você der bolo, eu vou ficar puta com você. Peraí, você tá achando que eu não tenho responsabilidade? Isso que você tá querendo dizer? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que se você vacilar comigo, tu vai ver só. Calma aí, você virou uma ameaça, é? Sim. Tá bom, pode contar comigo. Ah, tá, tudo bem, então. Que horas? Que horas você consegue arrumar isso pra mim? Eu acho que amanhã nove e meia sua festa já tá rolando. E eu que tô organizando aqui. É. Tem certeza? Claro, claro. Eu vou falar com o Levi. Eu não tô confiando. Confia, confia. Seu aniversário tá em boas mãos. Que dia quer seu aniversário? Então, é hoje, né? No caso de 25. Eita, caralho. É ontem, né? Hoje. Ah, então já foi. Agora é só ano que vem. Ah, não. Agora... Não. Não faz isso com o nome, não, cara. Poxa, que triste. Felicidade, viu? Tudo de bom. Que Deus te abençoe aí, velho. Estaremos fazendo a melhor festa da sua vida amanhã. Ai, amém, irmão. Te desejo o dobro. Ih, irmão. Ah, outra coisa. Tá, eu vou... Eu acho que segurar o seu... Ih, irmão. Informa qualquer pessoa aqui, lerdona. Enfim. É... Cara, tem uma amiga minha aqui no hospital. Putz, peraí. É amanhã, né? Que você falou? É. Se der. Por quê? Não, não, não. Amanhã dá. Amanhã dá. Levi, dá certeza, por favor? É... Não dá, né? Dá. Amanhã dá. Amanhã é o melhor dia pra fazer. Ah, tá. Por que que você tá hesitando, então? Não, porque amanhã é terça-feira. Eu tô pensando aqui se a galera vai conseguir reunir pra uma festa. Mas eu tenho um cara aqui que tem contato com todo mundo da cidade. Pode confiar. Tá, vou confiar mesmo. Tá. Tá. Outra coisa. Tem uma amiga minha aqui no hospital. Que... Você conhece, aliás, né? Pegou o número dela e tudo. Ih. Mas tudo bem. Mas você é silêncio? Que ela... Eu sou. Então você tem que colocar a aliança no meu dedo. Olha, eu não vou nem tomar nada com você. Que você tá todo no erro. Enfim. E aí, tipo assim, ela viu você saindo com os amigos teus aí. Esses dias, ela até atendeu um deles. E ela queria saber se... Se o moleque, tipo... Passa o contato, tá ligado? Ela tava interessada. Eita, ela ficou interessada no cara ou no que ele pode, né? Como assim? Ela quer o contato do cara? É. Pra quê? Ué, pra conversar. Você é ciumento? Não. Ah, tá. Apá? Atá. Pera, é o apá que ela quer? Caralho, o atá. Eu falei atá. Atá. Pera, apu? Apu. Puta que pariu, cara. Não, é o apá falando apu aqui do meu lado. Pera aí, apá. Tô conversando com a mina aqui que ficou interessada no seu. Acho que você estourou a boa, hein, pai? Não, meu bem. Apá. Quer que eu passe o número dele aqui pra ela? Ele liga pra ela aí agora. Quem é esse cara? É o maluco que ela ficou interessada, né, não? Não, quem que você tá falando? Eu nem falei quem que é, cara. Apá, por acaso esse dia você foi no hospital e é uma médica que eu fui interessada no seu. Ah, meu Deus. Caralho, apá também não responde, véi. Apá, apá. Você precisa descobrir o nome dele. Aí, ele falou que ficou. Tá, eu já. Eu acho que é ele mesmo. Apá. Calma. Cara, deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar o nome da pessoa. Tá, eu acho que é... É que eu não sei. Ele falou, tipo, o meu nome, assim. Acho que é Liro. E... Dois P? Acho que é isso. Que ela tinha atendido um e eu atendi o outro. E aí, ela queria... O número deles. É seus amigos, eles? Ou não? Levi? Eu pe... Ei! Eu... Não sei de nada! Isso aí, meu. Qual é, foi? Tô trocando ideia com a Miriam aqui no RP aqui, véi. Caralho, os caras chegam nas horas que eu tô fazendo umas paradas de retardado na live. Fico todo sem graça, mano. Eu acho que eu sei quem você tá falando. Salve, salve, rapaziada. Boa, boa. Que susto, filha da puta. Porra, você ficou mudo. O que aconteceu? Não, não. Eu fiquei meio em choque porque, né? Ué, por quê? Porque ela não queria que ela... Que... Que... Perder a exclusividade? Não, é que eu acho que eles não são muito de se relacionar, não, entendeu? Ah, não. Então eu falo com ela. Não, mas eu vou... Tá bom? É... Ué? Não sei. Eu vou levar no hospital. Aí tu fala, assim, joga um vídeo. Mas, assim, isso aí eu acho que é melhor deixar pra lá, viu? Tá, tá. Fechou. Fechou? Eu vou avisar ela. Fechou. Fala que é bronca. E a festa? É bronca. E amanhã a gente faz sua festa, entendeu? Que hora mesmo? Nove e meia tá rolando. Aí o que acontece? Comprei duas casas já com a grana do... Do bagulho que eu tô fazendo. Aí depois da sua festa... Duas casas? O que que tu acha? Eu e tu? É. Eita. Mas quer não? Eu quero. Então fechou. Então fechou. Amanhã nove e meia. Esteja linda, maravilhosa, cheirosa, que seus convidados já estarão lá te esperando. Se eu te ligar nove e vinte e essa porra dessa festa não estiver rolando, eu vou atrás de você nem que seja na puta que pariu. Até lá em casa pro after? Até. É, rapaziada. Boa noite. Então fechou. Alguém consegue me mandar um beijo, viu? Que coisa. Eu mando aqui no pixel. Trinta aqui. Caralho, rapaz. Oito minutos de ligação, meu camarada. Consegue, rapaz? Trintinha? Trintinha? Trinta aqui. Bota aqui no banco. Mano, eu tenho uma grana aqui. Você precisa de quanto? Oitenta aqui. Não, a gente não tem não. Bané preto. Que isso, pai. Como que é mesmo que o... Ah, aqui, lembrei. Máscara. Fala aí, irmãozinho. Tem dinheiro não, mano. Que isso, cara. Não ia te pedir dinheiro não, mas só... Não, pode perguntar então. Pode perguntar. Eu ia perguntar se você sabe de alguma coisa pra fazer na cidade aí, tá ligado? Tem trabalho, mano. Tipo, uns trabalhos aí se empatam, tá ligado? Tipo o quê? Tipo, ônibus. Ah... Pode crer. Você não tem muita cara de que quer trabalhar de ônibus, né? Não, não tô muito afim, mano. Uma partilha que eu te mando. Queria fazer um dobro mais aventureiro. Eu posso te indicar umas paradas aí, velho. Tá. Eu acho que isso é... Ia fortalecer legal, irmãozinho. Vender maconha, velho. É a boa? É a boa. Ixi. Eita. Tá. É... Beleza, então. Valeu, pai. Valeu, valeu, mano. Tamo junto, esse trampa aí. Mano, como os caras tem tanto pra ele trabalhar de CLT, né, velho? Ô, rapaziada. Não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não. Ó o dinheiro, ó o dinheiro. Não, não é dinheiro não. Cês sabem onde que eu compro o negócio empacotado? Cês tem algum contato aí pra me passar? Apá, apá, apá. Ó o apá, tem aí. Ó o apá, cê tem meu número aí já. O que que cê quer, apá, que eu dirijo? Ah, cê já tá vendendo? Caralho, apá, tem um bagulho aí que cê quer, eu acho, velho. Ah, aqui tem. Me fala aí, ô, quanto que é. Mano, aonde que a gente vai achar o paquetável? Apá. Cê tem meu número aí. Ó. Ai. Ah, pra mim também. É o Will, cê tem meu número aí. Cê dá, mano. Que isso? Isso aqui o destino não responde. Tem coisa que o destino não responde, cara. Lisão, minha tropinha. É o Mano Pipas! E aí, rapaziada? E aí, mano? Mano, amanhã tem uma grande festa pra gente colar. Vai dar pra arrecadar uma grana boa. De otário. Quanto que é? Boa, assim. Porque da última que eu fiz, só arrecadei 500. Eu já arrecadei 750 mil só em festa, num dia. Que isso? Virei promoter. Mas, mano, não é que eu vou cantar, não, mano? Tem uma festa que eu vou cantar. É amanhã também? Talvez seja. Ei, madame, tá sabendo da festa que vai rolar amanhã? Tô, ué. É a Barbie, cê sabe, né? Ah, tá. E aí, Barbie? E aí, bom? Apá? Cadê? Quem é que vai querer o carro? Lisão, apá. E responde aí, eu te mando um mensagem. Tá brava, tá brava. Tá brava, tá brava. Não dormiu isso aqui da... Boa noite, Barbie. Ô, apá. Boa noite, tudo bem? Tem quando cê me mandar um ponto aí, que aí cê só fica mandando a localização pro 2P e eu fico falando, né? Mano, eu acho que é o que eu vou cantar. Seu cabelo tá parecendo um miojo? Eu? É. É. O cabelo dele é miojo. Não, mas... Oxi. E eu tô bonito ou tô feio? Fala a verdade. Pai. Por que que eu não tô conseguindo sair do carro? Hihi. 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 Para, gente. Hihi. Não pode mais rir que cês me rir. Me rir de mim? Não deve tá de cinto, senão. Certinho, apá. Ô, Pipô. Apá. Que milagre é esse que cê tá aqui umas horas dessas, meu amigo? Tomorrow's the off, my friend. Tomorrow's the another day. É. Mano, tipo assim... Não tem jeito. Mano, o Pipô é focado pra falar dele não, né? Mano, qual que é a boa? Qual que é a boa? Eu ia perguntar exatamente se essa é a boa, tá ligado? O mano tá vendendo droga. Essa é o que tá tendo, tá ligado? Obacato, vender droga. Lojinha, lojinha, lojinha. Não tem mais munição. Que a gente deveria roubar a lojinha, mano. Não, cadê aquelas... Aquelas... As minhas tá guardadas. Mas a rapaziada perdeu as dele, ó. O Liu perdeu a dele, que eu sei. O... O... A pata sem munição. Cadê a sua, 2P? Tá comigo, a do 2P tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Tem que fazer o juntar junto aí, mas munição vai estar em falta. Eu só tenho três. Mano, e se a gente roubar uma loja e tentar... E você vai fazer na fuga? Se sequestrar dois caras, dá pra fazer na fuga. É verdade. Tem dois caras, já tem um ali de bicicleta. Tem um bobinho ali, ó. Só cuidado com o sequestro aí. Ó, a férias, hein? A pá? A pá tacar a arma aí, né, pá? A pá. Ô, Liu, tu tá com a minha arma aí? Tô mesmo, mano. Tô mesmo. Tô lá na garagem lá, vou pegar o Jeff. Então passa aqui lá ele pra caramba. Eu já tô melhor que esses caras. Bora lá, então, pegar os caras, meter fogo ali. Que papo é esse, tu tá cheio de malade. Vai usar o braço? Ah, foi, velho. Bora lá pegar, vou pegar o braço. Mano, não consigo descer do carro, galera. Pode ser esse, pode ser o braço. Deixa, deixa. Ah. Deixa aí. Esse carro aqui é seu, é a pá? A pá. Como é que você conseguiu comprar esse aqui? Ah, a pá. A pá nada. Você tá desviando dinheiro da empresa? A pô, a pô. A pá, a pá, a pá. Só trocando tira aí na loja? A loja não dá nem esse dinheiro todo. Nossa, hein, madame? Ficou sabendo da festa amanhã? Oi. Que festa? Vai ser uma festaça aí amanhã. Essa você não perdia não, hein? Beleza. Vocês vão divulgar em algum canto? Cara, a gente vai sair divulgando em tudo que é canto. Beleza, então. Meu Deus do céu. Fechou e tal. Fica de olho nas redes aí amanhã, hein? Tá bom, valeu. É nóis. Saudade, viu? Ô, louco. A pá. A pá, pô. Onde é a pá? A pô? Ô, louco. Olha aí, o B, ó. Mano, ele não é meu namorado, tá? Ele não é meu namorado. Ele é, ele é. Ela é cara. Pergunta, pergunta. Mano, ela é sua namorada ou não? Pergunta. Desculpa aí, véi. A gente tá vivendo um romance. Olha aí, ó. Zeque? Zeque? Ana Miguel? E aí, meu camarada? O que você precisa? Ué, nada aí. Só tô aqui pra te dar satisfação aí, tá ligado? Da gente. O quê? Da gente o quê? Eu e ela. O que você precisa? A gente tá vivendo direito. Tipo, a gente tá vivendo um romance, tá ligado? O quê que tem? E aí, tô te dando satisfação aí. É porque ele tá achando que tu é meu namorado. Ah, tá bom. Vocês dois são namorados, então? Ué, a voz dele é assim ou ele tá tentando fazer uma voz que não é dele? Ele tá fazendo hora. Ele tá fazendo hora. Fala direito. Sério mesmo. Fala direito. Eu vou falar direitão. Fala, mano. Já vi tudo. Eu já vi tudo. Fala. O que que você já viu tudo, cara? Ah, eu já vi tudo. Eu já vi tudo. O que que você já viu tudo? Me fala o que que você já viu, então, irmão. Fica com Deus, viu, meu camarada? Tamo junto. Tchau, tchau. É nóis. Mano, esse cara tem minha voz mesmo, velho. Até eu me confundo às vezes, fico pensando que dia que foi isso que eu falei isso aí. Você tá com essa arma, Levi? Mano, eu te dei aquele dia, Roberto, com as munições e os caralho, mano. Não, a cara era minha, pô. Mano, eu te dei as duas ainda, pai. Esqueceu? Não vem meter esse louco. É a minha, mano. A que eu perdi, que era a minha. Foi a que eu falei, mano, entrega sempre o Liu. É verdade. Eu devolvei pro Liu e ele perdeu. E aquelas outras duas que estavam? Uma, ó, uma comigo. Uma com a pá. Uma com a pá. Uma com dois P. Uma tá com C, né, Babi? Mano, a gente não consegue roubar uns negócios maiores, não? Tipo uma joalheria, velho? Não, só tem... Fazer joalheria, assim... Só tem, tipo assim, nem a munição dá pra roubar, sabe? Só tem o copo aí na lojinha, ó. Tipo, acho que a gente faz essa lojinha virar uma... Diga-se por você. Você tá vendo tanto de carro que a tropa tá tendo aí? Querido, deixa eu te falar. Sabe quanto que tá dando a sua droga? Quanto de popularidade? 50 mil já. Sério mesmo? Véio, tá dando muito dinheiro. Ué, então por que que o meu investimento na empresa não tá voltando pra minha conta? Eu tô quebrado aqui, galera. Não tem nada. Porque não basta só investir. E aí, tô trabalhando o dia inteiro por a empresa. O que você tem? 33 reais na minha conta, velho. Então, não basta só investir, tá ligado? 36 reais, velho. Mas tá bom, tá bom. A gente precisa de uma, né? A gente só precisa de uma, né? Não, mano. Não, acho que a gente só precisa de uma só pra conseguir fazer um sequestrinho. Coloca os carros na frente da loja. Escolhe com quem que vai ficar o dinheiro. Sabe, tem um HK pra vender? Munição, precisa de munição. Chegou aí o dinheiro, homem. Ah, tranquilo. Muito obrigado, viu? Por essa estrutura toda. HK. Pra juntar HK, queria. É, você tem a arma? Quer vender? Quer vender ou quer emprestar? Quer emprestar? Emprestar é melhor. Então, me empresta aí. Eu vou fazer uma lojinha na Foga ali e não tem como perder, não. Com garantia ainda. Pra falar que a gente devolve no máximo 30 minutos. Tô aqui, nós tá aqui do lado. Já, valeu. Aham. Isso nos melhores do cenário, né? Essa HK emprestada vai ser igual quando meus amigos me prestam dinheiro pra me pagar depois. Deixa ele saber que tem cara no bonde aí que dá tiro andando pra frente. Misericórdia. Tem coisa que ardeu os olhos. Que que é? Nem te conto. Não sei o que não. Ah, tá. Só no peito, tá? Só no peito. Só que tá trocando tiro no GTA. Quem tá sem HK e levanta a mão? Opa! Eu tô sem, irmão. Vai, mas aí tem eu e o Levi. Pô, a gente compra, pô. Ah, mano, você coloca uma máscara aí e entra na mala atrás da ele. Você só... Se o policial falar pra lá, doutor, esse aqui só tá pra... Mano, você tá falando muito louco. Que isso, galera? Que bundinha é essa? Será que dá ruim? Isso, galera. Que baixaria, mano. Deixa eu ver se eu consigo uma arma. Pior que tinha um cara que também queria me passar munição e tal, mas esqueci dinheiro. Tá, mas dessa vez, tropa. Por favor, vamos acertar a lockpick. Eu não aguento mais fazer lojinha e não vir dinheiro, mano. Vamos deixar o Levi, vamos deixar o Levi fazer dessa vez. É, o Lírio é meio lerdão mesmo. Aqui, deixa eu te falar. Você falou que seu pai, sei lá, vende arma, munição? Ele vende ainda? Ah, com certeza. Quanto tá? Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Então a gente vai tentar trocar tiro novamente e eu não perco, mas tem que ser lá pro lado da Detroit. Pode não passar o contato dele? Não, não, na fuga, na fuga. Fazer um bagulho diferente na fuga. Passa aí que o chefe vai ligar aqui pra ele, ele quer comprar. Tem ninguém aí que pode vender? Eu ouvi direito. Caralho, pá, tá com essa porte toda, é? Tá? Você sabe se tem alguém aí deles que pode vender? Mano, mas precisa de todo mundo estar armado para a fuga? Precisa. Ah, é bom, né, mano? Pô, eu quero dar uma bala aí, bro. A bala não é nem muito importante na fuga, mas a arma tem que estar na mão. Não, mas tipo assim, aí se a gente... Se eu ver que eu não vou conseguir dar a fuga, eu posso descer e começar a trocar tiro? Aí quem tá dando fuga lá no outro lado vai se fuder também. É, porque vai liberar o código 5. Mas aí, meu camarada... Mas aí não vai ser tipo... Como fica eu ser preso com a mão na mão? Caríssimo, caríssimo. A lei da sobrevivência é selva. Você vai fazer o seguinte, você vai negociar com o policial fuga limpa. Se você descer e quebrar ele, vai virar código 5. Se você for preso na fuga limpa, você vai assinar só um roubo à lojinha. Se você for preso no código 5, vai ser tentativa de homicídio, fuga, não sei mais o quê. Pode ir legal de ar. Você acha mesmo que eu vou ser preso? Eu sou, mano, sou um cara experiente na parada, né? Qualquer coisa eu tô jogando pra água e nadando pra Detroit. Qualquer coisa eu tô indo pra Detroit. Mano, mas vocês estão com quanto de bala aí? Porque dependendo, se tiver só cinco bala também... Eu tenho três, tá? Eu tenho... Com três eu mato três. Três não dá. Eu tenho dezesseis. Eu achei, com três eu mato os dois. Oxi, é uma pra cada? É, a outra é pra pinar. Mano, eu também vou sem arma, velho. Eu tô só com isso aqui, mas isso aqui eu consigo derrubar um policial. Eu tive uma ideia. A gente, ó, eles não precisam saber que a gente tem duas. Eles não sabem isso. A gente fica bem no cantinho da parede com isso aqui na mão. Na hora que eles entram, a gente leva um pelo menos. Vai ser na fuga, gente. Vai ser na fuga. Não é na fuga? Vai ser na fuga. Ah, então tá. Primeiramente, os P1. Não, mano, quem tá sem arma fica com os melhores carros. E quem tá com os piores carros fica armado. Na hora que os melhores carros der fuga, a gente já bate em rádio. Mano, se quiser quebrar, quer... Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Tá, aqui, ó. Então nós deixamos o Jetta com a APA P1. E o Sulta com o Levi P1. Não, não, não. A APA P1 é embaçada, hein, mano. A APA P1 não dá, não. Nossa, a APA dirigindo, misericórdia. A APA. É a APA e a Pipa. Que isso, meu irmão. Mano, tem que fazer o seguinte. Tem que ir três em um carro e três em outro. Porque, pelo menos, se for pra trocar o P1, dá pra trocar sem precisar parar o carro, sabe? Mas e a lockpick, tá aí? Tô com duas já. Então vambora, mano. Vamos botar esse plano em ação aí, velho. Vamos pensar no... Vamos lá, duas armas. É isso. Não, a gente vai com as armas aqui também, mano. Não, vai ser mesmo, né? Fuga? Fuga é fuga. É fuga, mano. Vou perder esse no dia, mano. É o que que tem, tá ligado? Guarda esse aqui. Vamos no branco, vem. Guarda esse. Então guarda esse carro velho aí, rapá. Black and the white. Você tem. Você tá com a balinha, né? Ah, tudo mano. Não dá bala, não. É. Pula o teu. Branco e preto. Vai ter que levar na meca, cara, que esse carro aqui não tá dando, não. Vamos lá. Nós vamos na meca. Calma aí, o outro carro ali ficou aberto. O carro preto ficou aberto. Ah, tá. É do Roberto. Mano, o Roberto também tá aqui o dia inteiro, hein, velho. É que meque, Roberto. A gente tem que levar o Roberto pra um psicólogo depois. O Roberto tá meio estressado. Tá um pouco, né? Deixa a polícia aparecer. Eu acho que é porque ele tava quase dando uns beijos. Polícia aparece e o Roberto já começa a xingar. Por que a polícia pode fazer isso, não? Isso aqui é uma... Mas ele tá mais calmo. Isso aqui é uma brincadeira. É, né? Ele fica maluco. Isso aqui ele levou um fora, eu acho, gente. Tá um... Aí é foda. É, mano, ultimamente tá sendo meio difícil, sabe? Mano, mas eu vou te falar, eu acho que semana que vem o povo já tá quebrando, hein? Lá ele. Não, não nesse sentido. Acho que semana que vem os negócios já começam a ficar mais interessantes, entendeu? Que alóia. Se isso aqui der bom, vai ter uma graninha boa também. Fala, pá. Tomado. E o que é? Uns 60 mil, será? O que? O alóia? O alóia, pá. É, 20 mil. Só? O que que tá acontecendo? Tá indo na mecânica aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Nossa, roda do... Ih, cadê o apá, mano? Cadê o apá? O apá ficou, ele tá ali, ele tá desesperado aqui, falando que ele não tá no carro. Como é que você sabe o que ele falou isso aí, velho? Eu tô agindo. Porque ele tava... Nossa, mano, vamos roubar esses carros aqui, velho. É dos mecânicos, tá? Dá pra alugar. Dá pra alugar, hein? Mano, eu tô... Volta, volta, volta. Volta, volta. Tu tá falando que vai sequestrar o apá. Volta, volta, volta. Mano, eu tô com... Eu consigo alugar aqui, velho. Você consegue? Não, dá pra gente alugar deles, tá ligado? Ele falou me achar, vamos sequestrar. Mano, isso aí é miguel do apá, certeza. Fala pro Roberto voltar aí, que nem tem vaga no carro. R6, volta aí que o apá vai ser sequestrado aqui, que ele tá falando. Gente, vocês tá ligado que nós estamos falando isso aí e tinha um cara na nossa rádio, né? Mano, o Roberto tem, o Roberto tem. Tá falando sério? Mas quem que sequestraria a gente? A gente não faz mal nem pra fome. Vê se você acha o número dele aí, velho. Ah, eu vou te mandar, eu te mando por mensagem. Não, o Roberto tem, mano. Relax. Serious. Pô, o seu inglês tá avançado, hein, Liu? Aham. Yeah, mano, relax, bro. O Roberto vai te passar, né? Fechou, man. Tamo junto. O que você falou, Levi? O seu inglês tá avançado, mano. Aí você fica falando agora, mano. Tem muita gente na cidade agora, você tá vendo? Ele fez frisks. Caralho. Mano, você não tem ideia da moral que eu tô nessa city, mano. Serious. Quero ver na festa amanhã, então. É, mano. Cara, esse cara da polícia aí, isso aí não é de Detroit? Olha, é de Detroit, mano. Os caras tão por aí, pelas streets aí, em todo vapor, mano. O rapá tá te esperando aqui até agora, coitado. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, mataram o rapá? Ah, não. Que susto, mano. Olha aqui, ó. Ué. Ué. Ele falou que era três meninas. Será que ali só tem duas? É, as minas do bigode de novo, man. Liga nele aí. Pergunta que ele tá em teu lugar de localização. Na garagem. Na garagem. Ei, meu camarada. Partiu o Mac que ele parou. Manda localização rápida, pá. Yo, man. Fala comigo, meu pitch. Como é que cê tá, bro? Eu tô bem, pô. Tô de marola. Ô, me empresta milzão aí. Milzada agora? Agora. Tô precisando, mano. Tô precisando, mano. Tô precisando. Vai dropar mesmo. Tom. Acho que ele tá nessa loquinha. O rapá não foi sequestrado. Tô achando que ele tá da miga. Tô matrado o rapá. É, mano. Aí, cuidado, mano. Tem uns caras na rádio aí, mano. É. Foda. Qual rádio cês tão? Na, ué, na tropa zero. Na nossa primeira rádio. Acho que tá na hora da gente mudar, hein. Cadê o rapá, velho? Essa aqui era a localização que ele tava? O rapá tá contigo? Ele falou. Vamos pôr. Ah, o rapá tá com o Roberto. O rapá tá com o Roberto. Ah, caramba. Ah, damn, meu camarada. Tamo indo aí, tamo indo. Eu acho. Pra condilação. Ah, fechou, fechou. Vai, Bobão. Pra ir pra Mac, é pra ir pra Mac, né? Tá fechando, já vai tomar. Mano, eu vou alugar um carrinho aqui, eu acho, hein. Ô, louco. Não pode ser aquele do Roberto, não. Porque ele tá ruim. Tá ruim? Acho que vou pegar um dos dois portos. Um que lá vai pro outro. Quem vai dirigir? A gente tá com um tanto de carro, não? Ah, é verdade. É, tá certa as contas. Vai botar a máscara que o Roberto falou, hein. É aqui e aqui, né? Aham, escolhe um aí. Qual que será que tá bom, velho? Nossa! Cara, um GTR ou uma Ferrari? Essa Ferrari tá linda. O GTR é melhor, né, não? Será, velho? Tô achando que... Você lê aí rapidinho, pra ver. Porque eu tô achando que esse aqui é mais caro, tá ligado? Pega o mais barato, que é o melhor, então. Não, mesma coisa. Deixa eu testar esse. Testa esse aí. Nossa, mano. Essa Ferrari aqui tá coisa linda, velho. Ele tá alugando um carro aqui. É. Vou nem tunar, hein. Só pra ver como é que tá. Mano, eu acho que esse carro aqui tá muito forte. Peraí, é pra você entrar na rádio, Roberto. Mano, ele falou pra você pegar um quatro portas. Peraí. Tropa 011. Ó, tem um quatro portas maneiro aqui, ó. Alô? Alô? Fala aí, Roberto. Ó, esse aqui é novo, né? O carro tem que ser um de quatro portas. Por quê? Porque se... Nós já vai com uma pessoa a mais. Tem que ter... Três em um carro, três em outro. Oi? Então eu vou pegar qual? Vou pegar o Lancer. Será que o Lancer tá bom? É, o Lancer é bom. É, o Lancer é bom. É, só que ele tá ótimo. Mano, não sei não, hein, véi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Tá me ouvindo. O que você acha? Tô achando tudo meio bomba. O GTR é o único que é forte. Boa tarde. Quem é na voz? Pega aqui, vem cá. O Lancer é tudo meio papa, pra falar a verdade, véi. Mano, aqui... Esse aqui é o que tem, tá ligado? Mas que é isso aí... É muito. Mano, vou pegar esse GTR ali, véi. Qual é o GTR? Esse aqui, ó. Mano, foda do GTR, sabe qual que é? Ele é dois lugares. Se for preso, ou vai ser preso quatro, ou vai ser preso dois. Porque quatro vai ter que tá no outro carro. Será, véi? É, mas tu que sabe. Qualquer carro daqui é bom, mano. São tudo a mesma coisa na real, mano. Não, pensei em colocar o dinheiro num carro bom. Foda é que nós achei de arma, né? Vai ser óbvio que o dinheiro vai tá no... No GTR. Mano, acho que eu vou de BM. Então, que é BM, eu confio já, véi. Você tá escolhendo o carro. Tá, BM é boa. Vou na BM mesmo. É. Apenas VIP, puta merda, é foda. E aí? Vai, me passa o diamante. Ah, não. Que isso, não dá pra passar o diamante, não. Tem que ir lá comprar o VIP. Vamos lá. Ai, que foi mal. Pra quê? Mano, já vão ir roubando. Vão ir roubando já, o que vocês acham? Pra não ficar tarde. Mano, tem que ir sequestrando. Sobe alguém aqui no meu carro que tá com arma. Eu tô, eu tô. Bora, bora. Sequestra uns três aí, então. Pra nós conseguir fazer uma boa negociação, véi. A pá. A pá sumiu. Se bata na loja de máscara aí, coloca a mão. A pá. A pá sumiu. A pá sumiu. Que clarinho. Deve tá no carro olhando, não. Não sei. O BM tá ruim. Mano, esse carro aqui dá pra dar fogo com ele fácil, véi. Pega 220, eu acho. Caraca, irmão. Vai, vai de um choque. Vai lá. Mano, é aqui que compra a parada, eu acho. Mano, só dá pra gente sequestrar um. E a gente tá em três aqui. Ah não, aqui a gente sequestra outro, relógio. Fechou. Onde que é mesmo? Alguém lembra? Deixa eu tentar lembrar. Nossa, tô com fome. Mano, o VIP ele compra. Amiga, eu gostei demais. É na primeira. Ok. Deixa eu comprar uma paradinha aqui. GTR motor é pica. Vou de GTR então. Cartão vale sei lá o que. Não, mano. Não é cartão vale sei lá o que, não. Mano, eu não sei onde que compra o VIP aqui, véi. Segundo andar, segundo andar, do lado da lojinha de conveniência. Na esquerda da lojinha de conveniência. Segundo andar, do lado da lojinha de conveniência. Aqui, 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 ó. Aí você comprou o anel. Hum. Boa. Bora. Querendo roubar, rapá? Opa, nada. Se liga, hein, ô vacilão. Vacilão caramba, mano. Tá me tirando. Tô te tirando o caralho, rapá. Ô, mano. Pega andando aí, ô. Olha o seu carrinho de merda. Olha o seu aí, ô seu fracassado. Cala a minivan aí, bro. Carro velho elétrico. Carro aí de gente velha, de idoso. Carro de idoso. A de minivan aí tá falando, né? De idoso. Aí, vai. Aí, X-Racing. Deixa shopping, deixa shopping. Meu amigo, eu já vi de tudo, mas esse cara aqui foi o cara mais lento da minha vida, velho. Morreu? Ou não? Essa vai pra X-Racing, né? Pra X-Racing. Essa vai, eu pensei pra toda a diária. E, amigo, a gente tem que botar a máscara e tem que pegar um rango ali, mas se não... Não, a lojinha tem, pô. É, nós vamos roubar a lojinha, eu acho que lá vai ter. É verdade. Roubar rango, roubar tudo, bro. Gente do céu. Que susto, velho. Que foi? Que isso? Gente, para de me inventar. O que que aconteceu? Fala aí, Roberto. Pode crer, nós já fizemos um de puta aqui também, mas não deu pra pegar, não. Porque ele se pegou sozinho. Vai indo lá pra praça lá que eu vou pegar o carro aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar essa BMW e vou pegar o GTR também, velho. Pega a BMW por 15 dias aqui, ó. É, tem que esperar. Aí tem o Masha. Tomei, vem, vale. Tomei, vem. Tomei. 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 Tomei.